E aí galera, tudo certo? Sou o professor Maurício Borsa, de História, e vou dar umas dicas para você sobre a história do Brasil para o Enem que está chegando agora. O negócio é o seguinte, pessoal, nós temos a Era Vargas no Brasil, que é extremamente importante, temos aniversário agora da morte de Vargas em 2014, e isso é um tema constante nas provas. Quando tu pensar em Era Vargas, tu te liga e tu lembra daquelas coisas que são fundamentais, como a ideia do trabalhismo, é o Vargas que concede as leis trabalhistas, o Vargas vai se adiantar àquelas demandas populares, vai estabelecer jornada de 8 horas diárias, vai estabelecer o salário mínimo, e isso tem um apelo popular muito grande. Vargas vai produzir uma imagem como o pai dos pobres, como o cara que vai conceder o direito aos trabalhadores. Do mesmo modo, Vargas vai trabalhar principalmente por meio do departamento de imprensa e propaganda para a construção de uma imagem desse mestre, desse guia da nação. A imagem de Vargas vai ser espalhada por todas as casas do Brasil, o que faz daquela imagem algo muito conhecida e recorrente, certinho? Te liga também na ideia do nacional desenvolvimentismo, quando Vargas vai produzir uma indústria de base para o Brasil, uma indústria que vai servir de base para as outras, é o aço, é o petróleo, é o Conselho Nacional do Petróleo, e no segundo mandato de Vargas, já na década de 50, nós temos a criação da Petrobras. Vargas, quando comete o suicídio em 1954, no fatídico agosto de 54, ele adia o golpe militar por 10 anos, isso é muito importante, a oposição fica sem ter condições políticas e sociais de aplicar o golpe na situação. Mesmo assim, em 1964, nós temos as forças, a UDN, aliada aos militares, as forças mais conservadoras do Brasil, aplicando o golpe militar, um golpe que teve apoio civil deste momento, nós temos a instauração de um estado de exceção permanente, um estado que vai oprimir aquela população que pensa em combater o regime militar de qualquer forma. Então, a gente vai ter prisões, a gente vai ter morte, a gente vai ter sumiço de muita gente que era oposição. Te liga numa coisa, Gulizar, que é sempre um pega-ratão nas provas. Em 1984, nós temos a campanha das diretas já, momento em que a população sai às ruas, jogadores de futebol, temos a democracia corintiana como um exemplo em que a democracia, ela é pedida por todo mundo. Só que a famosa emenda Dante de Oliveira, ela não é aprovada e a campanha pelas diretas já, ela é apenas uma campanha midiática que mostra que o povo sai às ruas. A primeira eleição de Tancredo Neves, ela é indireta. Te liga nisso daí, o Enem vai te cobrar sempre uma compreensão do presente. Para te entender o Brasil contemporâneo, tu vai ter que compreender o passado, tu vai ter que compreender a história do Brasil. Tá certo, Gulizar? Boa prova, então, aquele abraço. Boa prova, então, aquele abraço.